Olá, meu nome é Daniel Bente, sou o Supervisor de Qualidade dos Laboratórios da MCG, fábrica em Portugal. Gostaria de apresentar a parte de Spectell, a nossa última aquisição para o laboratório da Hexagon, que é um equipamento que nos permite atualmente reduzir o nosso tempo de medição em grande parte. Peças que medíamos anteriormente em mais de uma hora, atualmente estamos a medir apenas em 10 minutos e com muito mais de informação, pois a peça é completamente digitalizada. Os programas na parte de Spectell são bastante fáceis de implementar. Utilizamos o software de Hexagon Offline Programming. É um software que nos permite rapidamente implementar os programas dentro da cela e adquirir toda a medição que pretendemos. A equipa está bastante contente, temos conseguido reduzir os nossos tempos de medição, aumentar a nossa capacidade e a diversificar as peças que medimos atualmente na MCG.